A Campinas Decor 2014 foi apresentada como a mais arquitetônica das 19 edições da Mostra de Arquitetura, Decoração e Paisagismo. Tendo como cenário um casarão dos anos de 1970, inspirado no clássico E o Vento Levou, a mostra traz 42 ambientes e se estende até o dia 15 de junho. Na abertura da mostra, TudoUp conferiu o trabalho de 65 dos mais renomados profissionais de Campinas e da região, distribuídos por 2.500 metros quadrados de terreno e 1.500 metros quadrados de área construída. Localizado no Nobre Jardim das Paineiras, o imóvel escolhido impressiona pela fachada assuntuosa, ambientes amplos, pé direito alto e fácil acesso. Um dos bairros mais nobres de Campinas, onde acontece mais uma Decor, renomado evento de arquitetura e engenharia. E o TudoUp veio conferir todas as novidades. E logo de cara, a gente já é recepcionado por uma revoada de borboletas. Como a gente não podia modificar a arquitetura, que é bem neoclássica americana, bem marcante, a gente resolveu colocar as borboletas, construímos dois platôs na frente e cortamos 2.500 borboletas para dar esse efeito de asa batendo, que elas estão invadindo a casa. Então a impressão que dá de longe é essa mesmo, que elas invadiram a casa. Foi um projeto bem legal. Pelas limitações impostas, por uma fachada que já estava praticamente pronta, pouco a gente podia fazer. Então o grande trabalho mesmo foi a restauração e a assemblagem das borboletas que nós fizemos. A gente sabe que a gente tem um roteiro para seguir aqui a respeito da família que mora na casa e o living foi inspirado exatamente no hobby e no esporte do dono da casa, que é o hipismo. O hipismo a gente sabe que é um esporte super elegante, super clássico, então eu trouxe elementos atrelados ao esporte, que a gente tem a camurça, a gente tem taxas, a gente tem peles, mas tudo monocromático, sempre com uma linguagem, uma identidade própria, que é do meu trabalho, com uma pitadinha de ousadia e modernidade, que é o perfil da família, que é uma família jovem. Fizemos um resgate dos anos 20. Então pegamos vários ícones, como piombos, candelabros, as linhas retas, os materiais, usamos as paredes das boas serris, mas de uma maneira mais contemporânea. Então a gente tentou trazer para o público um ambiente requintado, luxuoso, mas com ícones históricos, de linhas bem modernas, bem confortáveis. Foi essa a nossa proposta. Tchau, 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 tchau. A proposta é uma cozinha aberta, onde nós não temos os armários tão formais. A gente substituiu prateleiras, onde estão os temperos, os pratos, todos os objetos mais à mão. Eu acho que isso facilita muito para quem gosta de cozinhar ou é ávido para a cozinha. A gente baixou também a altura dos armários e para deixar isso mais aberto. A cozinha acaba tendo uma mistura de elementos, então nós estamos falando aí de pedra, madeira de demolição e a grande parte está em laca branca, em alto brilho. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A proposta aqui foi fazer um quarto clássico, mas com base no contemporâneo, ou seja, algo leve, algo sem muito excesso, mas com referências clássicas, né? Então, os tons são bem neutros, há uma noença de branco, de uma maneira geral no ambiente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A minha intenção foi fazer um quarto ao mesmo tempo moderno, mas aconchegante e diferenciado por um casal. Então, por isso que esse nome, nós dois, que é um refúgio realmente para o casal. Qual foi a aposta de cores? Bom, nós apostamos nos tons de cinza e no azul cobalto, que está entre as dez cores mais cotadas para a moda e arquitetura em 2014. E aí a nossa inspiração foi nas obras de Atos Vulcão. Então, a gente tem várias referências nas obras dele aqui, como o painel em MDF, este painel de madeira ebanizada e vidro, que foi desenhado por nós. E temos também uma manta assinada por ele. Qual que é a proposta aqui do Banho do Casal? Bom, primeiramente foi criar um ambiente leve, aconchegante, onde você entrasse e falasse, ai, que delícia, a hora do meu banho, do meu relaxamento. E com isso, também quis inovar, cretonicamente falando. Criei uma caixa, toda em mármore, revestida do chão ao teto, toda solta da parede, iluminada, para destacar essa área de relaxamento, que é a banheira e a ducha de hidromassagem. Com isso, nós tivemos que reforçar esse forro. O peso são 60 kg por metro quadrado. Teve todo um trabalho de distanciamento dessa caixa, todo o redor, para manter a mesma distância. Então, foi um trabalho, assim, bem elaborado, bem detalhado, para que tudo tivesse esse resultado final. O nosso ambiente é o quarto de estudo dos gêmeos. A gente tentou fazer um espaço que estimule a leitura, que as crianças tenham vontade de vir estudar. Nós projetamos um banco, né, para os dois, com nichos de leitura, para eles ficarem juntos. E a bancada, também, de estudo, com mais ampla, que os dois possam estar juntos estudando. E usamos materiais novos, né, esse painel da Mentahama, com textura, um material novo, diferente, de fácil limpeza. E com cores, também, mais alegres, que hoje a tendência, esse tom laranja, está muito em alta, né, na decoração. E é uma cor, assim, que também estimula a criatividade das crianças. Legenda Adriana Zanotto Nossa proposta inicial é criar um ambiente, assim, bem intimista, voltado para o residencial, e um ambiente aconchegante, para trazer amigos, e conversar com a família, amigos, e ter esse espaço bem gostoso dentro de casa. Já que hoje o vinho, né, está sendo muito usado por todos os degustados, inclusive os jovens, né, que hoje em dia, acho que eles estão, até eles estão gostando de apreciar a bebida. Deixar aquela coisa mais aconchegante, todo mundo em casa, a gente receber os amigos em casa, poder fazer uma degustação. Nós deixamos, assim, um lugarzinho preferido da família, sabe? Todo mundo descer, todo mundo apreciar, todo mundo se encantar com o lugar, né? Qual que é a proposta e a inspiração desse espaço, que é um espaço que ficou super aconchegante para a família toda, né? É reunir pessoas mesmo, para uma sessão de cinema, uma oportunidade de confraternizar com os amigos, com bastante conforto e tecnologia. Esse ambiente é um ambiente estreito e comprido, então a gente tomou como partido fazer o ambiente com degraus para acomodar o maior número de pessoas possível, e todos os sofás são, assim, sofás apropriados para home, tem um deles, tem um controle elétrico, que você senta e se torna uma chese elétrica. Então, a ideia foi essa, priorizar mesmo um projeto bem pensado. E aí 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 A nossa ideia E a gente queria terminar a amostra com um ambiente bem alegre, confortável para as pessoas, com bastante formação visual, mostrar que é possível você misturar várias cores e texturas e ainda assim conseguir um ambiente bem harmonioso. E para isso a gente acabou pensando um pouco, assim, na moda dos anos 80, no som dos anos 80, que era essa coisa muito colorida. Então a gente buscou essa inspiração da moda e da música dos anos 80 para trazer para o ambiente aqui no Lounge da Saída. E aí E aí E aí